O Grupo de Educação Fiscal Estadual, GFSP, foi instituído pelo Decreto nº 57.362 de 2011 e um dos seus objetivos é de promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos. E esta é uma boa oportunidade para levarmos importantes informações aos cidadãos. No dia 25 de maio, é celebrado o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte. A data cívica foi instituída pela Lei nº 12.325 de 2010 com o objetivo de mobilizar a sociedade e os poderes públicos para conscientização e reflexão sobre a importância do respeito ao contribuinte. Esse é um excelente momento para ressaltarmos o aperfeiçoamento que vem ocorrendo na relação da Secretaria da Fazenda e Planejamento com a sociedade e o contribuinte. A Secretaria da Fazenda e Planejamento reconhece o contribuinte como um parceiro que trabalha em prol do crescimento do Estado e vem buscando se aperfeiçoar nesta relação, visando a transparência e a eficiência, facilitando ao contribuinte o cumprimento das suas obrigações tributárias. Por isso, tem trabalhado incansavelmente para proporcionar um serviço público mais ágil, fácil e confortável aos cidadãos, especialmente por meio da simplificação das obrigações tributárias e seus procedimentos, intensificando o atendimento à distância e aperfeiçoando os serviços presenciais oferecidos nos postos de atendimento em todo o Estado. O objetivo central do Programa de Educação Fiscal é melhorar a comunicação do Estado com a sociedade, propiciando que essa relação possa, cada vez mais, ser aprimorada com vistas à construção do bem comum. Dessa forma, entendemos que o respeito ao contribuinte é uma premissa das mais relevantes, que deve nortear todo o trabalho das administrações tributárias. Para conhecer um pouco mais dos serviços da Secretaria da Fazenda e Planejamento e as ações do Grupo de Educação Fiscal Estadual, acesse os nossos portais. Muito obrigada e até a próxima!